E aí beleza? Mais um vídeo aí pra vocês, outra dica aqui de manutenção Eu tive que fazer a troca desse cano d'água aqui, a mangueira de 3 vias do Coça Essa mangueira aqui ó, o que é comum na linha Chevrolet ela trincar aqui ó, ela racha aqui ó Aí começa a vazar, aí tava abaixando a água Quando eu tava dando uma olhada aqui no motor ontem à noite Aí eu verifiquei que essa parte aqui tava vazando, rachou aqui, quebrou, aproveitei fiz a troca Comprei a mangueira aqui, nova, venho nesse pacote aqui, eu já fiz a troca dela Vocês aí que tiver coça, coça a Montana que tem ar quente, cuidado na hora de trocar Porque se a água tiver quente não queimar vocês, é o que acontece Aí eu vou aproveitar, vou fazer o vídeo aqui, a troca eu já fiz Que não tem como eu filmar e tá fazendo a troca ao mesmo tempo Aí eu queria só dar uma dica aqui que vocês pra limpar o reservatório Isso aí vale pra qualquer carro, não é só coça não Tá sujo um pouco, se ele tá um pouco sujo ele Não sei se dá não pra vocês verem lá dentro Aí o que que eu vou fazer, eu vou dar uma limpada nele Então é importante, isso aqui aguenta altas temperaturas Então dá pra usar um produto, eu já vi pessoas usando Um ácidozinho, esqueci o nome dele É como se fosse... No mercado o nome dele é Vulcão, eu já vi o nome dele por aí Ele é tipo um ácido, um ácido daquele de limpeza de banheiro Pra desencrostar Se tiver muito sujo, aí você pode usar No meu no caso não tá tão sujo, tá com uma borra lá Dá pra fazer o uso de um querosenezinho De leve Pra dar uma limpada Eu vou usar o querosene É um pouquinho aqui ainda, que eu usei pra limpar outras peças, outras coisas Então vou usar um pouquinho de querosene De leve, pra tirar essa sujeirinha de dentro Limpar, colocar no lugar, retirar, extrair o ar, né E funcionar o carro, testar E pronto E volto em seguida com o resto da minha Dessa, desse meu serviço aqui Limpo, quase assim Pelo que ele tava antes, comparando Ele tá bem limpo, né Porque ele tava bem Bem cheio de encrostas aqui Bem sujo aqui na parte de baixo Aí eu dei uma limpadinha Eu esqueci até de falar no começo do vídeo Que eu coloquei um pouquinho de querosene Um pouquinho de areia limpa Areia, essa areia lavada Areia de rio Eu tenho aqui um pouco em casa Umas pedrinhas não tão grandes Que dei pra passar por aqui, né Aí chacoalhei, tampei aqui os buracos Não usem a tampa do próprio reservatório Pra fazer isso Pra o querosene não danificar a tampa Não danificar o plástico, né Ressecar Não usem Tampa aqui com estopa Qualquer outra coisa Tampa e chacoalha bem com areia Aí depois enxágua Enxágua bem mesmo Com bastante água Enxágua, tira água Aí o resultado é esse aqui, ó Dependendo aí Você vai ter que usar um produto mais forte Que o querosene Porque o querosene, no meu caso aqui O querosene ajudou muito Porque era Não tava tão A sujeira não tava tão impregnada Tem O reservatório fica muito sujo Então vamos partir agora Pra montagem E retirar O ar do sistema O resultado final Na limpeza aqui Do arrefecimento É esse aqui Coloquei O aditivo aqui Sem fazer ideologia de marca Eu utilizei esse aqui Baratinho aí Em torno de R$16 Os dois Foi dois Outra embalagem tá ali Aí no caso Eu coloquei os dois A proporção dos dois Misturado O restante de água Destilada E no caso A água destilada Que eu usei Foi nada mais Nada menos Do que A água do ar-condicionado Aqui Que não deixa de ser Uma água destilada Eu utilizei aqui A água do Meu ar-condicionado Aqui Pra Tá colocando aqui A água Em vez de comprar Garrafas Ah você é muito Mão de vaga Não comprou Uma garrafa De água Destilada Mas eu tenho Isso em casa Eu vou comprar fora Não vou E apesar também Que a água da chuva Também Ela é Uma água Assim Ela é quase Que uma Praticamente Ela é uma água Destilada Desde que você Recolha ela Num recipiente E Os teus coletores Sejam limpos Como no meu caso Aqui Não sei se vocês Perceberam Tem aqui uma jarra Antes que alguém Aí estranhe Que a filmagem Apareceu Ela Ela para A água Que cai da chuva E ela tava Praticamente Cheia E a água Tava limpa Porque eu coloquei Tava outro pano ali Coloquei esse aí Só para não Como o tempo Parou mais de chover Agora Para não cair sujeira Dentro Mas essa é uma água Boa para o radiador Porque é uma água Isenta de minerais Que era a água da chuva E aqui as telhas Aqui em cima Elas estão limpas Aí eu aproveitei Eu aproveitei um pouco Da água do ar condicionado Água destilada Água que cai do ar condicionado E um pouquinho Dessa daí A daí eu usei mais Para limpeza Para limpar o sistema Joguei dentro Para tirar Liguei o carro Botando ela Botando ela Para fazer a limpeza Do fluxo E para dar o toque final Usei a água Do ar condicionado Que é a água Muito mais limpa Do que essa daí Ela é uma água Que não tem minérios Não tem minerais Que corrói o sistema Corrói metais O importante é Vocês saberem isso aí Aí eu fiz Como eu coloquei Aí está aí Com aditivo Está no nível Já disparou O carro está quente Está bem quentinho Ainda ele E é isso aí galera Mais uma dica aí Para vocês Tenho muita satisfação De estar fazendo isso aí Por vocês Depois eu estou postando Mais vídeos Agradecendo a vocês aí Por Ter a atenção De vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Fui